Bom dia, Orquestra Sinfonica Jovem do Estado de Goiás. Aqui é a Maestrina Gumercinda, discípula do Maestro Jubileu. Gostaria de parabenizar a todos por esse semestre de muitos estudos. Congratulete 11 para todos os grupos. Af, chega de elogios, Ocai. Atencão, um recado importante ao grupo de seus incompetentes. Nada de ficar jogando PS2 o dia inteiro nessas férias, Ocai, se fosse pelo menos um PS4. Com a Bolsa Orquestra vocês podem comprar um Atari. Nessas férias, eu quero, eu quero não, eu exijo, eu exijo não. Eu ordenho que vocês estudem bastante uma partitura especial. Essa música especial é um desafio para o nosso grupo. Vamos mostrar ao Maestro Jubileu, que temos competência. Agora um apelo para toda a Orquestra Jovem de Goiás. Gostaria de pedir uma atenção especial, a Sinfônica e a Filarmônica de Goiás. Vamos ter um compromisso sério de assistir os concertos, além de incentivá-los. Podemos aprender muito observando. Eu entendo que algumas pessoas não possam ir por causa do trabalho, ensaios, faculdade, barzinho. Aff, estou estupefata. Quando estamos no palco e o teatro está cheio, muita criança gritando. Aquelas síndromes repentina de tosses. Celulares tocando. Aff, puta que pariu. Desculpa o palavreado. Ah, foda-se. Estou de TPM. Tu pronta pra matar. Mas quando aquelas palmas calorosas, aquela energia irradiante. Nos motiva, nos leva. Então vamos fazer o mesmo. Assistindo esses profissionais maravilhosos. Esse foi um recado da Maestrina Gumercinda. Obrigado a todos e boas férias. Vou estudar dançom agora. Valeu.